Uma Vez Seu Bilhete E Ainda Lembro Até Hoje O Que Escrevi Sinto Muito Se Respondo Mal Assim Mas Você É Muito Nova Para Mim A Menina Ficou Mesmo Muito Triste Dos Seus Olhos Eu Vi Lágrimas Correndo Eu Até Fiquei Um Pouco Emocionado Mas Não Queria Mesmo Ser Seu Namorado Do Lugar Onde Ela Estava Fui Embora E Notei Que Ela Ficou Pra Mim Olhando Tive Dó Olhei Pra Trás E Disse Adeus Na Verdade Ela Ficou Com Mim Chorando Passou O Tempo Eu Cresci E Nunca Mais Vi Aquela Menina O Mundo É Tão Grande E Ao Mesmo Tempo Tão Pequeno Sabem Por Que Eu Digo Isso? Outro Dia Outro Dia Conheci Uma Garota E Fiquei Logo Apaixonado Ela Então Ficou De Resolver Se Concordava Em Eu Ser Seu Namorado A Resposta A Resposta Ela Mandou Em Um Bilhete E Nele Vinha Escrito Assim Sinto Muito Desta Forma Responder Continuo Sendo Nova Pra Você Em Olhe A T voy 后